Amigos das chuvas do Nordeste, estamos voltando para mostrarmos uma boa chuva aqui no Rio Grande do Norte, região de Mossoró, mas a norte um pouquinho, uma chuva muito intensa nesse momento. Terça-feira, 17 horas, muita chuva, esse roxo aqui acima de Mossoró. Também chuvas até Jucurutu, aqui no Ceridó, outras chuvas abaixo no Ceridó também, do Rio Grande do Norte. Chuvas chegando ao litoral do Rio Grande do Norte e Paraíba, chuvas próximo a Caruaru e ao sul da Paraíba, neste momento. Também chuvas ao norte do Ceará. Nós vemos uma recarga chegando da zona de convergência intertropical, que dá sustentação a essas chuvas. Vamos dar uma afastada. Então nós vemos a zona de convergência desde a África se deslocando aqui para o sertão nordestino. Na parte mais a Bahia, o sul, nós não temos chuvas neste momento, mas vamos dar um enfoque especial aqui ao Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Então nesse momento chuva no oeste do Rio Grande do Norte, bastante chuvas. Vamos ver para a partir das 19 horas de hoje. Então aqui é 19 horas, continua a recarga chegando da zona de convergência, isso é muito importante. Importante que tenhamos chuvas e chegando mais recargas. Então às 19 horas, hoje à noite, nós temos este quadro para a região. Vamos lá. 19 horas, chuvas no Ceridó do Rio Grande do Norte, no sul da Paraíba, abaixo de Campina Grande. Chuvas no sertão do Pernambuco, chuvas no litoral da Lagoas e Sergipe. Chuvas em Maceió também, 19 horas. Vamos lá, 20 horas, como é que vai estar o quadro? 20 horas, chuvas continuam entrando e chegando uma boa chuva João Pessoa na Paraíba. 20 horas, 21, 22, 23, meia-noite. Meia-noite, viu que a chuva chegou bem próximo a Salgueiro, Serra Talhada, no Pernambuco. Chuvas próximas à região de Pombal, Sousa, ali na Paraíba. Uma da manhã, veja só o litoral com chuvas, desde João Pessoa até Aracaju e chegando mais recarga da zona de convergência. Isso é muito importante. O que dá sustentação às chuvas no sertão é a chegada da zona de convergência. Tendo chuva no sertão e vindo mais, isso assegura uma estabilidade das chuvas. Vamos lá, uma da manhã, duas dessa quarta-feira, próxima manhã. Três, continua chegando mais, umidade. Quatro da manhã, cinco, seis. Veja aqui a fraca, as chuvas, ficam mais fracas. Sete da manhã, chuva em João Pessoa, veja. Continua chegando umidade. Oito da manhã, nove, dez, onze. Outra recarga, veja aqui, três níveis de recargas. Meio-dia, quarta-feira, chuva em Fortaleza, no norte do Ceará, Maceió, Alagoas, Segipe e entrando também, próxima Campina Grande, na Paraíba. Treze horas. Lembrando, no sertão, essas chuvas começam a aparecer mais à tarde. Treze horas, quatorze, veja bem, boa nebulosidade, com chuvas, desde o Rio Grande do Norte até Carorô, até Pernambuco. Quinze horas, amanhã, quarta-feira, às três da tarde, veja só, uma excelente chuva no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Norte do Ceará, mais umidade chegando. Olha que maravilha. Dezesseis horas, quatro da tarde, região central do Rio Grande do Norte, Mossoró, até o sul da região do Ceridó, Paraíba, Pernambuco. Cinco da tarde, Caicó com chuvas, Mossoró, Patos. Seis da noite, amanhã, quarta-feira, chuvas no sertão, no oeste do Rio Grande do Norte, alto sertão paraibano, na região próxima a Serra Talhada, em Pernambuco, região do Fortaleza, nós temos uma umidade no sertão, outra recarga chegando, mais uma e mais uma. Quatro níveis. Vamos lá, desculpa. E amanhã, às 19 horas, começa a reduzir. Naturalmente, no sertão, as chuvas normalmente ali das 15 às 18 horas. Se for uma chuva muito intensa, com muita presença de umidade, pode segurar a noite. Isso não é muito comum acontecer. Chuvas na noite e madrugada, a partir de 10 da noite, por aí. 8 da noite, chuvas ainda pelo sertão, 9 horas, amanhã, quarta-feira, vejam, Serra Talhada, bem chovida, 10 da noite, de amanhã, 11 da noite, meia-noite, meia-noite de amanhã. Vamos pular aqui para a quinta-feira. Quinta-feira, muita chuva na região mais ao norte, próximo a Mossoró também, no Rio Grande do Norte. Isso na quinta-feira, 13 horas. 14 horas, muita chuva no norte do Ceará, chuva descendo para o sertão. 15 horas, 16 horas, vejam, chuva entra bastante aqui, Crateus, Araripina, Peripiri, Teresina. 17 horas, 18, 19, 20, região de Patos, sul do Ceridó, chuvas. 21 horas, 21 horas da quinta-feira, 9 da noite, muita chuva na região de Patos e suas adjacências. 22 horas, 23, meia-noite. Vamos para a sexta-feira. Sexta-feira, uma situação boa, bastante umidade no Rio Grande do Norte. Norte do Rio Grande do Norte e próximo a Natal. Meio-dia, 13 horas, essa chuva entrando ao sertão do Rio Grande do Norte. Olha que maravilha, 14 horas, muita chuva no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. 15 horas, 3 da tarde da sexta-feira. Chuvas desde o norte do Ceará, o Rio Grande do Norte, próximo a João Pessoa na Paraíba. Chuvas no Juazeiro do Norte, 16 horas, olha só, muita chuva entrando. Chuva intensa aqui no sul do Ceridó. 17 horas, há um enfraquecimento, o tom fica mais claro. 18 horas, 19, importante. Chuvas chegando na Crateus, Teresina, Serra Talhada, Salgueiro, Juazeiro do Norte. Bastante interiorização dessa chuva. Na sexta-feira, 7 da noite. 8 da noite da sexta, 9, 10, 11 e meia-noite, de sexta para sábado. Essa é a previsão por enquanto. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.